Fala rapaziada da tropa do Manca, papo de negão aí, acordei agora um bom dia pra todo mundo Não sei que hora você tá vendo, se é de manhã, se é de noite, se é de dia, se é de madrugada Mas hoje aí eu vou ensinar pra vocês um macete que eu aprendi muito top Que é como recuperar o telefone perdido de alguma mulher porque carnaval tá chegando Carnaval tá chegando E o que que mais acontece no carnaval? Pelo menos acontece comigo e com meus amigos Tu tá vindo pelo bloquinho, pá, aí aquela menina te olhou, tu olhou, pá, carnaval não tem desenrolo Carnaval tu chega, oi, oi, beija, é carnaval, pô Se a mulher querer ela vai ficar contigo mesmo desse jeito, né, sem desenrolo Aí tu vai lá, dá um beijinho na mulher e fala, pô, me dá teu zap aí Quando a menina é gata, né, quando a menina é catecone pra caraca, tu não pega o número dela Normalmente nós pega, vira as costas e finge que nem pegou Mas nós pega, vamos dar teu número aí, tu anota, deixa no tele e vai Quando tu chega em casa, tu lembra o número da candanga desgraçada? Tu não lembra Ninguém lembra, pô, isso aí é fato, tu não lembra Ainda mais se tu pegar mais de um nome, mano Pega ali uns quatro telefones, tu vai lembrar Aí tu já tem duas mil pessoas na tua lista telefônica Pelo menos na minha é isso aí que eu tenho Como é que tu acha ela? Tu não acha mais Às vezes ela tira foto de perfil Você tenta olhar pelo zap, né Você vai lá no zap e eu vou ver pela foto Se eu ver uma foto estranha, é ela Aí tem um monte de perfil sem foto Com o nome de mulher, como é que tu vai saber quem é ela? Então eu descobri um macete pra você aprender a recuperar esses telefones, tá ligado? Que você pega com a mina, não só um carnaval Balada, chupada Onde tiver que você esquecer o número Pela data você vai conseguir Supondo que você pegou o número dela hoje Amanhã você quer saber? Você consegue Você vai puxar um número antigo Eu vou ensinar pra você daqui agora Vou gravar a tela do telefone Preste atenção aí Repita comigo aí E aprende Pro carnaval tu não dá mole de perder aquele contatinho pra tu Depois, né Quer ver? Não dá pra pegar no carnaval Mas tu quer? Depois Então Aí tá o macete do negão Pega a visão Então rapaziada Eu vou colocar o nome aqui Só de teste mesmo Pra gente Fazer um teste aqui Bolado Um número qualquer Tá ligado? Beleza Primeira etapa concluída Agora vocês vão fazer o que? Se liga Vocês vão vir aqui no Play Store Clica aqui no Play Store Esse aplicativo aqui Recente Contact Record Vai botar pra baixar aí Entra no Wi-Fi Entendeu? Que a internet tá cara Tá ligado Não tá dando pra ficar gastando Baixando aplicativo Então entra no Wi-Fi Baixou Beleza Aí eu vou esperar aqui instalar Tá verificando aqui Xayome é o bicho Vou abrir Tá abrindo já aqui Vou botar permitir Permitir Aí tá aí Último contato Que eu salvei Teste 01 Entendeu? Se eu for lá e salvar outro Vou fazer aqui Vou salvar outro contato Vou botar teste 02 Vou botar um número aqui Qualquer aqui de novo Beleza Vou lá no aplicativo agora Quando eu clicar Já não vai aparecer Porque ele já tá aberto Tem que excluir ele Vou abrir de novo Ó Vou abrir Quando eu abrir Vai aparecer lá Último contato Teste 02 Se ligou? Então é só fazer isso aí Pegou o número hoje da minha Amanhã você olhar Vai tá lá O número dela lá Como o mais recente Não tem como tu 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 dar mole Quem puder aí Olha aí o canal aí Quem não tá inscrito Se inscreve no canal Em Atividade Tamo junto Então rapaziada Quem gostou aí Se inscreve no canal Clique em gostei Dá aquela moral pro negão Compartilha aí no teu facebook Por teus amigos Pra todo mundo ficar ligado Nesse macete aí mano Que muitos homens Deixa de Pegar aquela mina gata Porque esquece o número dela Tá ligado? Então tá aí ó Só se inscrever no canal E divulgar com a rapaziada Tamo junto Papo de negão